Você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. A Inverte Piauí e a Startup Piauí ofertam no dia 14 de março o workshop Inovação Aberta, investindo no futuro do Piauí. O evento é projetado para capacitar empresas a abraçarem a inovação aberta como estratégia, oferecendo insights valiosos. O workshop visa impulsionar o crescimento e a competitividade das empresas, enquanto contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado. No dia 16 de março acontece em Teresina a Startup Day 2024. O evento é realizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação que acontece em todo o Brasil. A programação terá a participação de palestrantes que são referência sobre empreendedorismo e inovação. Nos dias 22 e 23 de março, o Centro Liderar vai proporcionar aos empresários de Teresina uma imersão de expansão empresarial. Durante o evento, os participantes vão entender como lidar com as pessoas, processos e a cultura, para desse modo extrair a maior performance do seu time e obter lucros mais significantes para a sua empresa.